Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMEDGV. Na aula de hoje, será abordado o tema Paisagens de Governador Valadares. Você já parou para pensar sobre como é a paisagem de sua cidade? Quais elementos predominam nessa paisagem? Esta será uma oportunidade para que você abra as janelas, observe ao redor, na sua rua e também no seu bairro. Então, quais os elementos você consegue identificar? Bom, acredito que você esteja visualizando lotes, casas, prédios, ou mesmo uma vista para o Pico da Ibituruna, quem sabe? A paisagem do município de Governador Valadares apresenta diversos elementos em sua composição. Observe esta fotografia. O que mais chamou a sua atenção nessa paisagem? Seria a presença destes prédios ou mesmo do conjunto montanhoso do Pico da Ibituruna? Ou seria ainda o Rio Doce? Algum prédio específico? Alguma praça? Você consegue identificar quais são estes bairros? Toda esta observação e identificação dos elementos apresentados permite que você faça uma análise e compreenda o conceito de paisagem. A paisagem de um local, ela revela a imagem que podemos obter de um espaço por meio dos nossos sentidos, como por exemplo, a partir desta fotografia de Governador Valadares. E nós podemos caracterizar esta paisagem de diferentes formas. Por exemplo, podemos ver a paisagem e identificar nela alguns de seus elementos. Neste caso, desta fotografia, nós temos uma vista a partir do Pico da Ibituruna. Nota-se a a presença do Rio Doce, dos bairros que estão ao seu redor, mas além de ver esta paisagem, é possível sentir. Por exemplo, através dos ventos, podemos sentir uma paisagem estando neste local a partir do calor vindo dos raios solares, o cheiro das plantas, entre outras características. É possível também, quando falamos de paisagem, tocar os elementos que compõem, como por exemplo, as rochas, as águas, as árvores, a grama, entre outros. E assim, podemos aplicar todos os sentidos que o nosso corpo possui. Mas, afinal de contas, a paisagem, ela compreende tudo o que a nossa visão alcança e que podemos, de alguma forma, sentir. Desse jeito, nós podemos perceber que, nas paisagens, nós teremos vários elementos que são feitos pelas pessoas e que também não foram feitos pelas pessoas, correto? Vamos, então, a partir de agora, listar os elementos observados nesta paisagem. Olha só, nós podemos perceber que esta fotografia, ela demonstra uma parte do município de governador Valadares na sua área urbana, ou seja, na cidade. Quais destes elementos foram feitos pelas pessoas? Quais nós podemos identificar? As casas, os prédios, a ponte, as ruas asfaltadas e quais elementos não foram feitos pelas pessoas? Nesta imagem, nós podemos identificar a presença do Rio Doce. Olha só, o Rio Doce cercando estas áreas. E aí, tem outros elementos. Temos as formações vegetais, as árvores, as plantas, todos estes elementos que são apresentados nesta paisagem. Então, a partir destes conceitos e da sua visualização, você conseguiu perceber a diferença entre os elementos naturais e os elementos feitos pelas pessoas, na qual a gente chama de elementos culturais? Pois bem, a compreensão deste assunto revela o conceito de paisagem. Desta forma, é possível perceber que uma paisagem possui dois tipos de elementos, os naturais e os culturais. Os elementos naturais são aqueles presentes diretamente na natureza. Já os elementos culturais correspondem às construções humanas. Veja a paisagem destacada. É possível identificar a presença de elementos naturais e culturais? Perceba que sim. Nesta paisagem de Governador Valadares, temos a presença dos elementos naturais como o Rio Doce, o Pico da Ibituruna e toda a vegetação que compõe esta área. Mas, também é possível identificar a presença da ponte que conecta a uma parte da cidade à outra, uma margem do rio à outra. Esta construção humana corresponde a um elemento cultural de grande relevância, uma vez que permite o deslocamento das pessoas de forma rápida e segura diariamente. E você, já passou por esta área? Já parou para pensar que estes elementos compõem a paisagem? Muito bem! Uma paisagem natural, como você pode observar nesta fotografia, ela corresponde a um ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesta área não há intervenção humana. Ao aplicar este conceito no município de Governador Valadares, é necessário destacar que nesta paisagem existe a predominância dos elementos naturais, uma vez que existe, de certa forma, alguma interferência humana nesse espaço. Vale ressaltar que em nosso planeta, praticamente todas as áreas já sofreram algum tipo de intervenção humana. Portanto, ao avaliar se uma paisagem é natural, nós podemos considerar a predominância, ou seja, se este espaço é envolvido por uma maior quantidade de elementos naturais, culturais. Os elementos que estão presentes nessa paisagem são, por exemplo, a formação rochosa do Pico da Ibituruna, o conjunto deste relevo, que é mais elevado e montanhoso, e também a presença da vegetação e do Rio Doce. Mas, e a paisagem cultural? Quais são as suas características? A sua definição está relacionada a um ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, onde neste ambiente já ocorreram diversos tipos de intervenção humana. Note nesta fotografia que a presença dos prédios, das casas, são os principais elementos culturais visíveis, ou seja, que o ser humano transformou a partir do espaço natural. Todas estas transformações no espaço configuram o que chamamos de paisagem cultural. Agora que você já conhece as diferenças entre uma paisagem natural e cultural, vamos refletir sobre a construção da paisagem. Afinal de contas, como ocorre a construção de uma paisagem? É necessário compreender que a paisagem, ela é um resultado de transformações, as relações entre o relevo, os tipos de solo, o clima, a vegetação, que são adaptadas aos ambientes. Neste sentido, a partir desta combinação, nós temos um conjunto de elementos da natureza e, portanto, uma paisagem natural. Mas, quando este ambiente e esta paisagem recebem as modificações provocadas pelos seres humanos, daí vamos chamar de paisagem cultural, ou seja, uma área que foi transformada pelos seres humanos. Ah, lembrem-se que, quando falamos de modificações, elas podem ser positivas ou negativas. É importante destacar que a paisagem, ela sempre se modifica. Cada pessoa percebe as paisagens e se recorda delas, dos seus detalhes, de modo particular. Então, vamos pensar, quais as transformações que você consegue identificar do local onde você vive? Estas mudanças, elas estão relacionadas, por exemplo, construção de prédios, demolição de casarões, construção de ruas, uma praça, o asfaltamento de uma via, a retirada da vegetação. Quais são estas mudanças? Para auxiliar na sua reflexão, nós vamos analisar dois exemplos de transformação da paisagem ao longo do tempo. Veja a seguir duas fotografias de diferentes tempos no município de Governador Valadares. A primeira corresponde a uma vista parcial na década de 50. Note que a configuração urbana contava com muitos espaços vazios, a falta de um asfalto e também a presença de construções típicas da época. Já na segunda fotografia, temos uma vista parcial de Governador Valadares com muitas transformações no ponto de vista do processo urbano, ou seja, os prédios, as casas foram ampliados, todo o espaço está preenchido, seja por construções ou mesmo por árvores. Você consegue identificar estes tipos de transformações na paisagem aí do seu bairro? Uma das maneiras de a gente perceber estas mudanças ocorre a partir da observação de fotografias antigas, que são fontes históricas muito valiosas. Busque depois alguns registros em fotografias antigas e compare com a paisagem atual. Acredito que você irá observar várias mudanças significativas. A partir de agora, nós vamos conhecer algumas paisagens naturais de Governador Valadares. Sabendo que estas áreas apresentam o predomínio de elementos naturais, nós podemos citar entre vários ambientes naturais aqui em nosso município, as cachoeiras, o rio doce, o Parque Natural Municipal e o Pico da Ibituruna. Você já foi em algum destes locais? Caso ainda não conheça, esta será uma grande oportunidade para que você possa conhecer e realizar uma visita. Vamos começar por esta, a Cachoeira Véu de Noiva. Observe nessa imagem as belezas que envolvem este local. Esta cachoeira, é uma opção para o turismo ecológico, a prática de esportes radicais. Ela possui cerca de 35 metros de queda d'água, sendo uma excelente dica para as pessoas que praticam, por exemplo, o rapel e a escalada. A próxima paisagem natural é uma das marcas do município de Governador Valadares, o Rio Doce. Este é o principal rio do município e apresenta uma importância tanto histórica quanto econômica. Ele é ideal para a realização de práticas de atividades aquáticas e esportes como a canoagem. Além disso, este rio, ele é fundamental para o abastecimento da população, a geração de energia elétrica, a irrigação e outras atividades econômicas. Vamos para outra paisagem natural? Uma excelente opção é o Parque Natural Municipal. Veja nestas fotografias que este local é ideal para um momento de lazer. O parque corresponde a uma área de 400 mil metros e tem como objetivo proteger os remanescentes de Mata Atlântica, ou seja, as árvores e vegetação que ainda existem deste bioma. Este espaço também é utilizado para pesquisa científica, atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico. Vale ressaltar que a entrada no Parque Municipal é gratuita e possui diversos serviços em suas instalações. Mais um exemplo é o Pico da Ibituruna, um dos principais símbolos do município de Governador Valadares. Esse conjunto natural, ele foi tombado como um monumento a partir do artigo número 84 da Constituição do Estado de Minas Gerais no ano de 1989. O Pico teve o seu limite estabelecido pela Lei 21.158 no dia 17 de janeiro de 2014. Esse grande atrativo do município de Valadares, ele possui 1.123 metros de altitude, sendo um ponto ideal para atividades esportivas e também para aventuras, atraindo centenas de praticantes do Brasil, por exemplo, de voo livre. Além do Brasil, também dos Estados Unidos e outros países do mundo. E eles enchem o céu da cidade com asas delta e também paragliders. Além do voo livre, o Pico oferece também condições para outros esportes. E então, você já foi ao Pico da Ibituruna? Caso ainda não conheça, saiba que existe uma linha exclusiva de transporte coletivo até este local. Vale a pena conhecer. Muito bem, estas foram as paisagens naturais. Agora, está na hora de você identificar as paisagens culturais. Quais são as paisagens culturais mais importantes da nossa cidade? Entre as principais, vamos destacar a presença de museus, teatro, construções históricas, estátuas e também a arquitetura das construções e outros elementos. No município de Governador Valadares, você reconhece alguma paisagem como estas? Então, vamos buscar recordar algumas características e os seus elementos culturais. Aqui, nós temos um dos exemplos. Vamos começar por um grande símbolo do nosso município, a Companhia Sucareira Rio Doce, conhecida como Cardo. Esta construção, ela representa a história econômica do município, sendo que este empreendimento foi mantido pela companhia da Companhia Belgo Mineira para a produção de açúcar e álcool. Após ser efetivada no ano de 1948, ela chegou a produzir 600 sacas de açúcar e 10 mil litros de álcool por dia. No entanto, ela foi desativada em 1978. Vamos para outro destaque de paisagem cultural, nós temos aqui a representação da Maria Fumaça, que está localizada na Praça João Paulo Pinheiro, que graças à presença desta locomotiva de fabricação europeia, provavelmente da Inglaterra, no ano de 1925, e que se encontra nessa praça, ela é mais conhecida como Praça da Estação. Isso desde a década de 60. Ressalta-se que este elemento cultural, ele é tombado como patrimônio cultural municipal. Vamos para mais uma paisagem cultural? Agora eu vou apresentar um espaço muito especial. Acredito que vocês já conhecem. Este é o Centro Cultural Nelson Mandela. Um espaço que hoje abriga um telecentro comunitário, também a Academia Valadarense de Letras e a Biblioteca Municipal professor Paulo Zap. No passado, este local abrigou a cadeia pública, mas agora ele se transformou num espaço de cultura e de conhecimento. Se você ainda não conhece este local, vale muito a pena você passar por lá. Ele fica no centro de Governador Valadares. Pois bem, além destas paisagens culturais apresentadas, outros ambientes se mostram presentes em Governador Valadares. São as inúmeras praças, estátuas ou mesmo os espaços públicos, como o teatro, museus, dentre outros atrativos. Pense agora no seu bairro. Quais elementos são as grandes marcas da paisagem cultural de Governador Valadares, que estão presentes neste lugar. Após avaliar os diferentes tipos de paisagem e visualizar no seu bairro, é necessário nós pensarmos na preservação destes locais. Pois, você compreendeu que as paisagens tanto naturais quanto culturais, elas revelam história, a história do nosso município. Mas, desta forma, como elas podem e devem ser preservadas? Vamos pensar um pouco a respeito da garantia deste patrimônio, desta cultura, deste elemento natural. Como preservar? Existem algumas ações que podem ser realizadas para preservar os ambientes, tanto naturais quanto culturais. são estas algumas destas ações. A construção de políticas públicas, o monitoramento, a fiscalização de áreas conservadas, as parcerias entre a sociedade e também a conscientização sobre o uso destes espaços, além dos eventos para divulgar a cultura e a importância dos elementos culturais e também naturais. Sendo assim, não podemos deixar de fazer a nossa parte, contribuir para a preservação das paisagens de governador Valadares. Muito bem, pessoal, este foi um importante tema abordado na nossa aula de hoje. Eu espero que tenham aproveitado, compreendido sobre estes assuntos e deixo por aqui o meu abraço. Até a próxima, mas não se esqueça, é claro, de acessar a nossa plataforma SmedGV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube SmedGV. Até a próxima!